Oi meninas, hoje o nosso passo a passo tem a ver com um desafio bem gostoso. Na verdade a gente vai fazer uma peça que tem bastante a ver com o meu trabalho que vocês sabem que eu faço bichinhos ao estilo toy art. Toy art é um movimento artístico que tem a ver com o brinquedo como suporte para uma expressão artística. O brinquedo é o suporte, o brinquedo é a obra de arte. Então ele não é um brinquedo brincável, digamos assim, ele não é um brinquedo para brincar, ele é um brinquedo para expor, ele é um brinquedo, um objeto artístico. Tendo em vista que são sempre brinquedos coloridos, diferentes, não necessariamente um brinquedo e um bichinho fofinho, pode ser um monstrinho, o desafio é a gente criar elementos de brincar ou elementos com uma linguagem, com uma cara, com uma personalidade própria, né? É isso que mais me interessa, então, nesse nosso passo a passo e nesse desafio que eu vou fazer essa brincadeira junto com vocês. A ideia é que nós vamos fazer um molde básico, né? Vou passar para vocês um elemento básico, aí um suporte, e vocês depois vão criar o bichinho de vocês, ou o personagem de vocês, né? O elemento criado por vocês. Então, esse elemento vai poder ter rostos diferentes, cabelos diferentes, roupas diferentes, tá? Vamos começar, porque aí a gente vai falando mais a respeito, tá bom? Nosso primeiro passo é riscar o molde no feltro. Então, a gente vai riscar o molde no feltro. Vocês lembram que eu uso caneta permanente e uso no lado mais grossinho mesmo, tá? Caneta permanente não borra, eu acho que dá, né, uma visão boa, e aí é fácil de recortar. Tendo riscado, aqui eu já até comecei, e a gente vai, então, recortar. Eu alfinetei as duas partes do feltro, riscamos, e agora vou recortar. Lembrando que eu também uso tesouras grandes, eu particularmente não gosto de tesouras pequenas, e a minha dica é recortar por dentro da marca da caneta. Eventualmente, se você cortar por fora, ou se a marca da caneta aparecer, tô deixando aqui propositalmente só pra vocês verem, o que você pode fazer é virar, né, do outro lado. O feltro não necessariamente tem um avesso, né? Eu gosto desse lado que fica a marquinha das agulhas, quando penetram, né, na feltragem. Mas, você pode escolher, então, o lado que mais te agrada, e aí, se você riscar de um lado, vire pra não aparecer a marca da caneta, tá? Então, tendo recortado, nesse caso eu vou recortar por dentro aqui, ó, pra não aparecer, porque depois eu já vou fazer o caseado aqui nesse lado mesmo, né? Que é outra característica do meu trabalho e, em geral, assim, das professoras que trabalham com feltro, que, em geral, a gente não costura a máquina, né? Costura com pontinhos à mão mesmo, costura com o caseado toda a borda da peça. É um assunto que a gente tem conversado bastante nos grupos e com as pessoas do meio, né? Professoras, artesãs, outras pessoas de marketing, enfim. Porque o trabalho próprio, ele tem uma força maior, né? Ele tem uma carinha própria mesmo. Sempre você vai encontrar a sua tribo, o seu grupo de afinidade, pessoas que falam a mesma língua que você e que gostam de um trabalho como o que você faz, tá bom? E aí, gente, vamos fazer, então, a dica do caseado, né? Ó, linha de bordar e agulha grande. Também são características do meu trabalho, né? Coisas que eu gosto bastante, da agulha grande e da linha de bordar. Uma perninha mais curta e uma perninha mais comprida. Linha, então, regulável, né? E o nó na perninha mais comprida. Aí, eu vou, entre as partes aqui, deixar o meu nó escondidinho. Vou fazer a volta, ou seja, passei a agulha pro outro lado e saí no mesmo buraquinho, ó. A voltinha da linha fica no meu dedo, tá vendo? Ou seja, fiz esse movimento com a agulha, né? Ficou a voltinha. Aí, uma dica que eu dou pra arrematar o ponto e ele nunca ficar torto na primeira vez, no primeiro ponto. Dê uma giradinha, fica um número oito. E aí, enfia a agulha na parte de cima e vem puxando devagar pra arrematar o último ponto. Tendo arrematado o último ponto, começa de cima pra baixo, dentro da laçada. De cima pra baixo, dentro da laçada. De cima pra baixo, dentro da laçada. Esse é um trabalho, né, meninas, pra destros. Eu tô fazendo com a minha mão direita, né? Ele pode ser invertido para as canhotas. As canhotas trabalhariam da direita para a esquerda, que é o meu contrário, né? Mas, seguindo o mesmo raciocínio. De cima pra baixo, dentro da laçada. Segura a linha pra frente, que você vê que já forma um círculo de linha na sua frente. E enfia da sua frente pra trás, porque você já tá vendo exatamente como vai ficar o tamanho do seu ponto. Tanto a distância lateral, quanto a altura do ponto. E aí, tira sempre dentro da laçada. Ou seja, a casinha já fica pronta, tá? Não é a minha mão forte, né? A mão esquerda. Então, eu vou voltar. De novo, então, pras destras. Da frente pra trás. Dentro da laçada. Vocês viram aqui também, que é outra coisa que eu gosto. Ó, eu posso até arrumar os pontinhos, né? Se eles ficarem meio frouxos. Enfim, é bom que ele fique firme e justo, né? Eu usei uma linha de uma cor meio gritante, em relação ao meu roxo aqui, né? Um verde. São coisas que eu gosto. Você pode fazer, claro, roxo sobre roxo. Seu pontinho vai ficar super delicado, vai ficar bem bonito, né? Mas vai ficar mais discreto. E eu gosto de coisas berrantes. Enfim, tem a ver comigo, né? Então, eu, em geral, escolho cores que apareçam. Então, eu escolho cores contrastantes, cores fortes entre si, né? Eu quero que a costura apareça. Porque eu acho que a costura é um elemento a mais da minha decoração, da minha peça. E aí, meninas, como o desafio é que vocês criem, né? Eu queria mostrar que essa, por exemplo, é a minha peça. O meu bichinho tem olhos, uma boca de ladinho, bochechas. Eu fiz uma roupinha que, na verdade, era até uma coisa que eu reutilizei. Porque eu tinha alguns círculos de crochê, né? Crochê tá super em alta. É uma coisa que eu gosto muito. São crochês coloridos, que a minha mãe até fez pra mim num outro momento. E aí, eu usei pra fazer a roupinha. Eu usei aqui pra parecer um casaquinho, né? E eu amarrei com uma fita. E aqui, o meu rosto, vocês vão ver que ele tem vários pontos diferentes na boca. Eu usei um ponto corrente, que eu vou mostrar umas dicas pra vocês aqui nessa peça. Eu fiz um ponto palito, na verdade, mais comprido. Então, ele virou um cílio, né? E eu fiz alguns pontinhos alinhavados na bochecha, no olho, mesmo aqui na parte pretinha, tá? Então, eu vou dar dicas desses pontos nesse nosso começado aqui, pra vocês terem ideias de como fazer olhos, bocas, narizes, enfim. Mas eu não vou dar um molde desse meu boneco, né? Esse é o meu, tá? É a minha ideia, a minha sugestão. Bom, o desafio é que vocês criem os de vocês. Vamos lá. Eu cortei, por exemplo, olhos verdes. Olha, olha como fica um verde sobre um roxo. É bem legal, né? É bem forte, é bem vivo. Eu posso colocar um branco sobre o verde, fazer, né, de uma outra maneira. Eu posso colocar um botão, né? E aí eu dei outro elemento pra esse olho. Eu poderia fazer ao contrário. Poderia colocar o branco embaixo e o verde em cima. Também é uma ideia legal, né? Eu posso cortar olhos, não necessariamente redondos. Eu vou deixar aqui pra facilitar a visualização. Mas, ó, uma coisa que eu gosto bastante, de cortar coisas já simétricas. Então, eu sempre corto dobrado. Eu já corto dois juntos. Eu já vou ter dois elementos iguais. E não um olho e outro olho. Por exemplo, ó, e de novo, meia voltinha. Ó, se eu abrir aqui, primeiro, aqui eu tenho já um elemento simétrico. Poderia ser um óculos, né? Poderiam ser óculos, né? Ui, ó, aqui. Certo? Já teria uma outra possibilidade de olho. Eu poderia fazer mais brincadeiras aqui, ó. Já tenho outra possibilidade. O mesmo elemento. O mesmo elemento. Com três movimentos diferentes, eu já tive três rostos diferentes. Ó, com o verde e o preto. Sem o verde. Somente o preto. Ó, pertinho. Né? Eu sempre gosto também de olho pertinho. É um gosto meu, né? Eu acho que fica com uma cara simpática. Eu posso colocar centralizado. Já dá uma outra carinha. Eu posso dizer que eles estão olhando para uma direção. Vocês estão vendo que vai dando já, só a mudança dos elementos, já vai dando uma outra. Aqui eu já tive quanto? Uma meia dúzia de possibilidades, pelo menos. Que já vai dando um mais alegre, um mais triste, um mais bravo, né? Só a mudança já vai proporcionando isso. E vamos fazer um deles, então? Só para a gente dar umas dicas de pontos. Ó. Então aqui, eu vou esconder o nó na parte de dentro, né? Vai ficar escondidinho. E aí, ponto palito. Tô saindo, né? Da parte central para fora. O segredo, gente, aqui, é sempre visualizar que a sua linha vai ficar reta. Então, eu estou enfiando a agulha na frente e passando para o lado. Ó. Na frente e passando para o lado. Isso eu posso fazer pertinho, rente, ou eu posso fazer comprido para ficar cílios. Por exemplo, ele pode ser um ponto decorativo, já com uma função específica, ou ele pode ser um ponto de fechamento, né? Um ponto para costurar mesmo, para manter um elemento unido ao outro, né? Então, ó, o segredo é esse. Eu tenho alunos que tentam ter algo, assim, de ponto palito. Porque se você vai pondo a agulha um pouco mais para cá, o ponto vai ficando tombadinho. Se você vai um pouco mais para lá, vai ficando tombadinho. Na verdade, ele fica parecendo depois, se ele ficar tombado, um pontinho que a gente chama de chuleado, né? Mas o segredo do palito, gente, é só esse, né? Não é nada, assim, difícil. Ó, se você mantiver a agulha reta, ou seja, se você está visualizando que a linha está ficando reta, é o lugar onde você vai colocar a agulha. E aí, você vai movimentar a agulha, ou seja, deixá-la na diagonal na parte de trás. Atrás realmente fica tombadinho, porque você deixou a agulha na diagonal. Mas aqui na frente, a agulha ficou exatamente na frente da onde saiu a linha. Por isso, é que ele vai ficando reto e aí realmente vai ficando um palitinho, tá bom? Ó, então, de novo, posso fazer mais comprido. E posso fazer rente, né? Curtinho. Tá? Bem na beiradinha um do outro. Essa é uma possibilidade. Outra coisa, fazer um ponto margarida. Ó, segurei a linha, venho bem pertinho da onde eu estava, saio na frente, passou a agulha, né? A linha por trás da agulha e puxou. Ó, ficou uma pétala, né? Parece uma pétala. Aí, prendo ele aqui, vou para o próximo. Viu que ficou um pequenininho aqui, que prendeu, né? A margaridinha, a pétala. Aí, de novo, aqui, ó. Pertinho. Sai na frente. Alinha atrás da agulha. Saiu por dentro, né? Aqui, ó. E aí, dá o piquezinho, né? Um pontinho ali só para prender. Tá? Isso pode ser feito grandão. Pode ser um cílio, né? Comprido. Pode ser um pontinho também curto, né? Olha. Aqui. Posso até fazer rente. Né? Não, não. Ó. Tá? Prendi. Esse é mais um. Certo? Posso fazer um caseadinho aqui? Posso. Prendi o primeiro ponto bem no alto, lembra? Só que agora eu vou fazer serviço, né? Para o outro lado. Vamos lá. Ó. Sai. A agulha tem que sair por dentro. Ó. Como eu não estou trabalhando da esquerda para a direita, eu tenho que jogar a linha para o outro lado, né? Sai. Por dentro. Ó. Por dentro. Também vai ficando a casinha em volta. O palito, ele fica parecido com o caseado, né? Só que o palito não tem a voltinha aqui em cima. O caseado fica com a voltinha aqui em cima. Tá? Então, aqui, olha. A gente já teve três pontos, né? Por dentro. É parecido com o margarida, né? Ó. De novo. Volta. Pertinho. Mas não exatamente no mesmo buraco, senão vai soltar os pontos, né? Um pouquinho para trás. Sai na frente. Dentro. Dentro. Um pouquinho para trás. Sai na frente. Dentro. Um pouquinho para trás. Sai na frente. Dentro. Vai ficando uma correntinha. Tá vendo? Esse ponto é muito legal. Porque ele é bonito, ele fica bem aparente, ele é um detalhe, um requinte, né? No trabalho, ele pode prender um elemento ou ele sozinho já é o bordado, né? Eu acho que para bocas, para olhos, é um ponto muito gostosinho de fazer. O que mais que a gente poderia fazer? Um pontinho alinhavado. Alinhavado eu falo para os meus pequenos que é a minhoquinha, né gente? Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Fica um alinhavado bonito. Caprichadinho. Ou, eu posso fazer um ponto atrás. Ó. Saiu na frente. Voltou no pezinho do anterior. Sai na frente. Voltou no pezinho do anterior. Sai na frente. Tá vendo? Esse é ponto atrás. Ponto de máquina, algumas pessoas falam, né? Ó. Posso fazer bem próximo. E posso fazer com uma distância. Deixar um buraquinho entre eles. Eventualmente, também posso escolher, né? Ficaria legal, ó. Fica um outro tipo de acabamento. Tá? Então, a ideia é, ou eu volto bem no pezinho do anterior. Saio na frente. Ó. Mantenho a distância regular, né? Para o ponto ficar legal. Aqui, eu fiz, então, juntinho. Ó. Bem juntinho. Ou, vou dar uma distânciazinha. Mantendo distâncias sempre regulares. Para o ponto ficar bonitinho. Tá bom? Meninas, aqui, então, olha. Nesse trechinho. Vamos lá. O que que a gente fez? Ponto margarida. Que pode ser uma ideia para os cílios. Ponto palito. Grande ou pequeno. Que também pode ser para os cílios. Ponto correntinha. Não. Ponto caseado, né? Para dar o fechamento. Também pode parecer. Poderia fazer de preto. E ficar bem legal também, não é? Ó. Ponto cadeia ou corrente. Que é um ponto de bordado. Poderia ser olho, boca. Ficaria, né? Interessante. Aqui. Um pontinho. Pespontado, né? Alinhavado. E o pontinho. Atrás. Ou ponto de máquina. São dicas, então. Para vocês fazerem a brincadeira desse nosso desafio, né? Eu posso também, eventualmente, cortar cílios com o próprio feltro, ó. Dois juntos. E aí, eu posso ir tirando triângulos. Olha. Esse aqui também, eu sempre gosto de fazer. Acho bem marcante. Ó. Já ficaria interessante, não é? Cílios. Eu posso pôr por cima do olho, aqui, ó. E ficar aquele olho semi-cerrado. Eu posso, não necessariamente, gente, usando gabarito. Aí, olha. Dois juntos. Cortando juntinho aqui, ó. Para já saírem dois círculos ao mesmo tempo. E aí, eu posso colocar aqui, ó. Por baixo. Olha que legal. Dá um efeito, né? Ó. E se eu fizer olhos irregulares, diferentes uns dos outros? É uma proposta bem legal, não? Posso colocar o botão? Posso colocar botão colorido? Posso fazer outros tipos de boca? Vamos lá? Ó. De novo. Dobrando. Tudo que eu faço dobrado, né, gente? É... Dobrado aqui. Eu vou cortar na dobra, né? Porque se eu fizer dois ao mesmo tempo, como eu tenho feito, eu vou ter dois elementos iguais. Certo? Porque eu tô cortando de uma vez só. Agora, se eu fizer dobrado, eu vou ter um elemento simétrico, ó. Cortei aqui. Fiz a volta. Eu tenho uma boca, tá? De novo. É uma coisa que o pessoal sempre me pede, olha. Meia bolinha. E vem para o canto. Aí, eu tenho o quê? Um coração. Também pode ser uma boca, um coração. Né? Vamos de novo. Quase uma voltinha. Vai para o canto. Vem do canto. Faz outra voltinha. Ó. Tem outra boca. Olha aqui. A gente já teve um rosto bem legal aqui. Ficou divertido? Fazendo olhos diferentes. Ó. Aqui, eventualmente, poderia ser o nariz. Né? Tá certo que aqui eu vim com a costurinha. Mas, enfim. Se eu cobrir. Só para vocês terem uma ideia. Ó. E aí, eu tenho outro rosto. O rosto não precisa ser necessariamente centralizado. E só para vocês darem uma olhada como poderia também ficar legal. Vamos virar? Ó. Vou tirar aqui. Lembra que eu falei que poderia ser feito em outra posição? Eu posso fazer o rostinho aqui embaixo. Ó. E aí, eu posso colocar os olhos aqui em cima. Certo? Eu tive uma outra possibilidade. Ó. Se eu colocar mais para baixo. de novo, né? Eu já tive outra possibilidade. Ou seja, o desafio, então, é a gente brincar com elementos aqui que me lembrem um personagem. Eu posso colocar um olho só. Certo? Não tenham medo de ousar. A brincadeira é essa. E o mais legal do dom da criatividade é isso, né, gente? Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente experimenta e ousa, mais criatividade a gente tem. E isso é bem gostoso. Então, estão convidadas, boa sorte, bons trabalhos, caprichem nos pontinhos, qualquer dúvida entre em contato. Muito obrigada.